Olá, meus amigos, de DengustandoSharutos.com Estamos aqui com o Mr. Ruben Oliveira Diretamente de Nova Iorque, dos Estados Unidos da América Isso é certo? Pessoal, estamos aqui, pode, pode acender, Rubão Estamos aqui com o Rubens Oliveira, grande amigo nosso Grande entendedor de Off Cuba, porque só tem Off Cuba onde ele fuma, né? Onde ele mora Então, a gente vai bater um papo aqui sobre grandes diferenças de Off Cuba para cubano Então, a gente vai fumando e eu acho que é legal a gente ressaltar as diferenças enquanto a gente for fumando, né, Rubens? Sim O que a gente vai fumar aqui agora? O que a gente vai fumar é um Oliva Série V Milânio Milânio, Grã Reserva Limitada É um charuto que, quando você já trouxe, eu já fiquei feliz Porque eu vi aqui embaixo escrito Esteli Nicaragua E dos charutos que não são de Cuba, dos que estão disponíveis no mercado americano Os que eu mais gosto são da Nicaragua Eu tento gostar mais de charutos sem blend, né? Charutos puro Nicaragua, né? Sim E esse eu não tenho que ler Mas a Oliva Fábio é um dos fabricantes de Off Cuba Renomados Que fazem bastante sucesso lá fora E se você nunca fumou Esse charuto ganhou o prêmio de cigarro sanado Você lembra o lugar que ele pegou? Tem aqui, né? Número 1 Número 1, né? Aqui, né? Primeiro charuto de 2014 Charuto do ano Com 96 pontos, né? O rating dele E... Pra quem não tá acostumado a fumar off Acho importante a gente ressaltar Que são charutos que eles têm Grandes diferenças dos charutos cubanos e dos brasileiros, né? Primeiro que eu vejo a primeira diferença São as caixas Que eu acho lindíssimas as caixas As anilhas, né? As anilhas Sempre duas ou três anilhas Essa aqui tem uma anilha aqui Como se fosse uma anilha dupla, né, Rubens? Essa aqui, né? E você tem uma outra anilha aqui embaixo E ele é o que a gente chama de box pressed Box pressed? Que é... Ele é enrolado, normal Igual um charuto Como saca, ele é quadradinho? E aí eles colocam numa forma Pra ele ficar quadradinho Desse jeito que é E geralmente Se você nunca fumou um charuto box pressed O fluxo dele vai ter o fluxo canudo Que a nossa amiga adora falar Então... E por que que eles fazem box press? É uma questão estética Ou tem alguma questão física? O que que você acha? Eu acho que é estético, cara Tá Eu acho que é estético Porque... Eu particularmente Eu fumo porque eu gosto desse tabaco Tá Mas tem... Tem ele em outro formato Que é o tipo Salomone Sim, eu já fumei esse tabaco Muito bom E... Esse eu comprei Porque... Eu tava vindo pro Brasil E eu não tenho muito tempo Pra ficar parado 2, 3 horas Fumando charuto Porque eu fumo desvagar Então eu comprei pequenininho E pequenininho O que eu acho... Esse tamanho é um charuto muito bacana Viu, Rubens? Especialmente se for um charuto De grande qualidade Como esse tabaco aqui, né? Voltando àquele papo Eu adoro charutos da Nicaragua Se for 100% do Nicaragua Melhor ainda Às vezes eu pego um charuto Que ele tem capa do Equador O Bairro da República Dominicana Aí você tem folhas também do Brasil Quando você vai misturar a eba toda Que o charuto ele acaba ficando Sem personalidade, né? E você tá trabalhando aí Você tá fumando charuto Com tabaco de 3, 4 localidades Que tem 3, 4 tipos de De comportamento De tabaco diferentes Quando você pega um charuto assim Você consegue comparar De um ano pra outro A evolução desse tabaco Sim Comprando de sapas diferentes E o meu eu furei Você cortou, né, Rubens? Eu cortei o meu O Rubens cortou dele O meu eu furei Que eu já tô acostumado A fumar charutos off O meu corte, Renato? Olha lá Tá aprovado Tá aprovado Padrão Thomas Zimmer De qualidade Esse corte aí E eu dei uma furada Porque o fluxo Geralmente desses charutos Eles são um pouco soltos, né? Vamos mostrar aqui o fluxo, câmera Aqui no livrinho Que vem aqui dentro Olha o fluxo Só um minuto, Rubens Olha o fluxo desses tabacos É muito solto Ele solta muita fumaça Muita fumaça Tem muito charuto Off Cuba Que eu brinco e falo assim Que nem a rainha da Inglaterra Faz uma pompa toda Mas não manda nada, né? Porque faz muita fumaça Tem muito fluxo Mas não tem sabor Esse charuto é muito saboroso, né, Rubens? Ele começa a ter um pouco de pimenta No final da língua Mas ele dá um evoluído legal Muito legal esse charuto Muito bacana A gente vai fumar ele mais um pouco E já voltamos Pessoal, voltamos aqui Que charuto, hein, Rubens? Que belo charuto Muito obrigado Vamos mostrar a cinza dele Como ele queima bonito Olha isso aqui Olha que cinza Constante, compactada, né? Você não precisa ficar acertando ela Com uma sarifa, né? Acendemos bem esse charuto E foi-se E foi indo, né? O que você gosta de harmonizar Com os charutos Off Cuba? Vamos pegar assim Charuto leve Eu já sei que você gosta De um bom frappetino Charuto médio Charuto forte Charuto geralmente Depende do dia Do horário do dia Mas é Minha harmonização preferida Seria café Café Forte Para qual tipo de tabaco, Rubens? Vamos começar com o mais fraco Duas, três marcas Que você gosta De um tabaco mais fraco Já vamos fazer um vídeo Tutorial Do que o pessoal Vai buscar lá nos Estados Unidos Quando for para lá Nas tabacarias Coisas que você gosta Que você indica Três tabacos De potência fraca Que o cara vai achar Eu gosto de uma marca Que é bem famosa Só que não é muito fácil De achar Charuto Esse é um problema Chama The Griff Que é feito pela David Off Alguma bitola específica? Robusto Robusto Dos leves Qual mais? Eu gosto Do Griffin Eu gosto Da linha da My Father Tá O My Father Esse gás O Flor de las Antilles Por exemplo Flor de las Antilles É um ótimo charuto Muito aromático Tem caído muito Tem caído muito no gosto Do fumador brasileiro Que gosta de óculos Porque é um charuto Bom, barato O que eu costumo dizer É um charuto BBB É Bom, bonito, barato Custo-benefício Ótimo E ganhou também Um prêmio Merecido Merecido Muito bom Eu gosto Da linha da Padrão Só que aí É charuto médio-forte O preço já Sobe um pouco O que você gosta De harmonizar Com os padrões Algo Forte também Forte Você acha que Esse Bourbon iria bem? Esse Bourbon aqui Foi um grande amigo meu Que me presenteou O cara deve gostar Muito de você É, mas eu não gosto Gosto muito do cara Não, né? Chama Angels Envy O que ele significa Angels Envy Em inglês? Seria A inveja dos anjos A inveja dos anjos Porque estamos aqui Em terra Bebendo algo Que os anjos Não estariam bebendo Então isso aqui É um Kentucky Straight Bourbon É É uma bebida Muito especial E Boa e barata Também, né? E eu participo De grupos De charutos Lá nos Estados Unidos E eu Publiquei lá Que eu ganhei Essa garrafa Deu mais de 100 likes Assim, rapidinho Todo mundo fala Cara, você nunca bebeu Não, os caras Ficaram assustados Você fuma tantos charutos Assim E você nunca bebeu Isso Você não Nunca bebe Cara, você É bom demais E realmente É bem gostoso Esse charuto é um charuto médio forte Pela bitolinha dele também Tá Um pouquinho pancadinha Tá gostoso E Com isso aqui Que tem quase 50% de álcool Sim 43% Tá ótimo Paramos no padrão Dos médios Cita mais um Do médio Pode ser médio pra fraco Médio pra mais Mais um charutinho Nessa linha Tem a linha Tem a linha do Tem a linha do Tem a linha do AJ Fernandes Tem o New World Que muita gente gosta de fumar Tem o Que é o médio forte Médio É porque O que é o negócio? O gosto é O paladar da pessoa Exatamente Às vezes eu indico O charuto Que fala Thomas Fuma esse charuto aqui Porque Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta Do charuto médio Ah, fuma esse aqui Você fala Ah, não Achei muito fraco Ou achei Não Achei muito forte A gente tenta No meu ver O Qual que a gente tá falando? A gente tá falando Do New World Do New World New World é forte Também Tá Porém O Enclay Que é na mesma linha dele Do AJ Fernandes É Miles Que a gente chama de Miles Que é um charuto Que eu fumo de manhã Tá Agora é um charuto Outra fabricante Que eu amo O charuto dele Eu não gosto Eu amo o charuto dele É o O Perdomo Que também é da Nicarágua E Tem o Champagne Que você fuma Eu acordo Bem cedinho Pra trabalhar E eu Entro Já pego Acendo um Vou fumando Perfeito O Champagne 10 anos Eu gosto daquele Lote 23 Da Perdomo Eu acho ele um médio Um charuto médio Eu acho um belíssimo Não é um charuto forte Não é fraco Ele tem uma pegada bacana Ele é muito bom Mas toda linha do Perdomo Ele tem uma característica Que são charutos Que tem uma fumaça Muito generosa E eles tem muito sabor Muito sabor Ele tá no Rio Há muito tempo E ele faz charuto Muito bem feito E é Uma das grandes empresas Off Cuba É o Perdomo A gente poderia ficar falando aqui De 100 marcas Bacana Que eu já conheci Vamos falar de 100 marcas Aqui né Agora mais duas Dos charutos fortes Assim E depois eu quero que você indique Dois charutos maduros E vamos falar da diferença Do maduro cubano E o maduro Off Cuba O charuto forte Padrão São charutos já Bem pancadinha né Pancadinha pra gente Que já tá acostumado A fumar charuto Há mais tempo Não pra iniciante Primeiro pelo valor E segundo Porque não vai Não vai Não vai agragar Eu acho que não vai agragar Essa pessoa Iniciante Não vai agragar Eu lembro que eu fumei Um padrão Desculpa te interromper Na Alemanha Eu tinha uns 20 e pouquinhos anos E tinha no restaurante Uma carta de charutos E eu falei Ah vou fumar isso aqui Que não é cubano Vou provar Nossa eu passei tão mal Porque é um charuto Que se você não tá preparado Pra ele Você vai tomar Vai baixar a pressão Tá forrado esse tom É eu tinha comido Uma comida bem leve Na Alemanha né Devia ter comido Uma salsicha Salada de batata Joelho de porco Só coisa light 3 litros de chope É uns 3 litros de chope Aí fui fumar um desse aí E foi a salsicha Que me fez mal né Foi a azeitona Azeitona da empada Que me fez mal Mais uma dos fortes Rubens Tem a linha do EP Carrilho Que Ele faz um charuto Que se chama Inti Tem outro também Que ganhou o primeiro Prêmio da cigarra Que é um charuto Pancadinha Pra quem gosta Mas é bom E os Davidoff Nicarágua Que a gente tanto gosta Pra mim É um Davidoff Nicarágua É um charuto médio 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 Que no último terço Dele dá uma encorpada Mas Se quiser um Davidoff Mais Mais leve Milênio O Millennium E o O Millennium Blend É uma linha muito leve Muito gostosa Pra fumar O Gran Cru Inclusive eles fazem Umas bitolas Que só tem na linha Da Millennium Blend E do Gran Cru Que é como se fosse Uma panatela Um double figurado Pequenininho Tem a Davidoff Eu acho que é a empresa De Tabacos of Cuba Mais completa Em termos de marcas Bitolas Tamanhos Cuidado com a construção Com a anilha Marca Tudo né É o charuto premium Mesmo Que a gente chama lá De 20 dólares Pra cima É o charuto de rico Basicamente É o corriba Eu gosto muito De Davidoff Mas eu gosto mais Dessas linhas mais novas Deles Da Nicarágua E eu fumei Um Nicarágua Box Press Que eu adorei Você não gostou muito A gente fumou junto E a gente fumou junto Isso lá em Nova York Eu adorei Eu achei que ele Concentrou demais O sabor Eu fiz um furo Bem pequenininho Você vê como é que Não teve muita saída Esse Box Press Você pega um Nicarágua Toro Que vai te valer 23 dólares O charuto E pega o Box Press Toro E vai sair pra você Por 18 Ah Tem a diferença aí Né É uma diferença aí Pelo mesmo tamanho Porém Talvez o fumador de Davidoff É um fumador mais conservador Né Também Então você fala no charuto Box Press Um senhor que fuma Davidoff Ou jovens senhores Que nem nós Vamos olhar o charuto Não vai fazer muita Feito cabelo branco Feito cabelo branco Bigode grosso Né Então é isso gente Então aí tem as dicas aí De charutos fracos Charutos médios Charutos fortes E charuto maduro Ófico Você gosta de fumar? Gosto Mas Aliás Recapitulado Não curto muito não Tá Prefiro Depois que eu te dei O partagás maduro Que a gente Eu quase não gostei Eu comprei uma caixa É Exatamente É um charuto Que dá Ele dá aula Né Sobre um charuto Como é um charuto maduro Né Eu como Eu tenho Tabacarias Distribuidoras Charutos gigantes Próximo a minha casa Que é a JR Cigarras A David Oss E outras E o comércio Lá nos Estados Unidos É muito grande Em internet Também Se você pede hoje Dois dias Tá na sua casa É Eu não estoco Charutos Eu tenho uma adega Pra 18 charutos Pra 18 garrafas Que eu transformei ela Pra charutos E eu Mantenho a média De 80 charutos Mais ou menos Fica lá Daí você sabe Quando você gosta De charutos Você tem 80 charutos É a mesma coisa Você tem quase Não tem nada Exato Então você fuma Dos 80 Você vai e fuma uns 30 Fica com uns 50 Aí toda vez que você vai Abrir o humildo Você olha Você fala Ah Tô cansado desse Esse aqui eu não quero Você pega um ali Que é mais ou menos Ainda te agrada Você pega aquele E já Entra no carro E já vai pra tabacaria Comprar mais Entendeu? E o comportamento Do fumador De charutos Nos Estados Unidos É muito diferente Primeiro pelo poder Aquisitivo Hoje no Brasil O nosso mercado De charutos E acessórios Gira em torno De 50 milhões De reais Faturamento Em 2014 Que foi o último dado Que eu tive Do mercado americano São 4 bi de dólar Então a gente tá falando De outras cifras E o americano Você me conhece Se eu estiver errado Ele tem muito mais O hábito De pegar o charuto E ir fumar Em algum local Do que fumar em casa Então geralmente Ele vai lá E pega um charuto Eu fiquei apaixonado Por um lugar Na Filadélfia Que é o lounge Da Holtz Da Holtz Cigares Ali em downtown Que foi um dos lugares Mais lindos Que eu já fumei Esse cara aqui E você Não sente a fumaça Do charuto Do seu lado Da exaustão Ser tão perfeita E tão boa E tem uma parede inteira De charuto Pessoas extremamente Qualificadas Pra te indicar O charuto Te indicar A harmonização Um bar gigantesco Lounge Né Rubens A família do Muito bacana Arturo Fuente O Carrito Fuente Sim Ele é Tem sociedade com a Roltz Todo ano É Tem Melhor preço Pra comprar Arturo Fuente É neles E todo ano Eles tem o que chama Fuente Mania Que é um evento De três dias Tá Que só você vai Pra quem conhece Tem uma linha De charuto dele Chama Opus X E só sai duas, três vezes ao ano Époa do Natal Father's Day Tio dos Pais E uma outra época Thanksgiving Talvez E quando sai Tem limite De tiragem Dois por pessoa Só Só vindo em dois por pessoa Só que Aí você pega o titio A titio Nós somos brasileiros Somos brasileiros O povo gosta Você levava a milha inteira Pra buscar o charuto Faro pro povo Pô Não vou voltar aqui Sou do Brasil A gente fala Dá um migué E compra um pouquinho mais Mas É um charuto extremamente Preço Extremamente alto Em cima de 30 dólares 30, 35 Pra cima Porém É um charuto muito bom E A Arturo Fuente Tá entre as top 5 Se você me perguntar hoje Qual é As top Dos Estados Unidos Caso você queira comprar Charutos Fora Eu te falaria Começando Da linha De baixo Pra linha premium Tá Perdomo Mais fada Alec Bradley AJ Fernandes Tá Essas marcas Drew States Isso eu tô falando Essas marcas Que eu te falei agora São charutos Entre 6 A 12 dólares Tá E não são charutos pequenos Você tem de todas as bitosas Charuto grande E tal Tem charutos Church Huses Dessa marca De 6 dólares 7 dólares Não quer dizer O tamanho do tabaco Não É quem são mais baratos Nele Mas A partir Pra você ter uma base Mais ou menos A partir de 12 dólares Nos Estados Unidos Já é charuto Porque a gente considera Premium Ele tem obrigação De ser bom Ele tem obrigação De ser bom Exato Porque o americano Ele tem muito Naquilo que a gente Brinca lá Ele chama Bang for your buck O americano Ele gosta Da bistola 60 Que eu tenho pavor Fumo quando é o nub Os nubzinhos Entendeu Só que eles gostam De um church hill Da bruxura do nubz Vai ficar 3 horas Fumando charuto E eu não tenho 3 horas Pra fumar E eu não gosto Da pegada Do charuto Então Eu prefiro fumar 3 desse Do que um daquele Isso Então o americano Ele vai gastar 10 dólares Pra comer o charuto Porque nos Estados Unidos Aqui no Brasil Na Europa É É um hobby Glamoroso Certo Sim Meio que selecionar Referência Status A festa A celebração Nos Estados Unidos Lá é estilo de vida É Pra mim é estilo de vida Vira quem também Você fuma Lá todo mundo fuma Você vê o cara Com britadeira na rua Você passa Igual o desenho da Disney Carotano O cara lá Policial Militar Militar Eu tenho Inúmeros policiais Amigos meus Todo mundo fuma Entendeu E É Como se diz Não é status Lá Não é Como a gente pode dizer Não é um negócio Elitizado Exato 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 É Vou ter que editar Essa porta Não Não vai precisar editar Não A gente está falando Das bitolas grossas E aí tá Então aí A gente parou mais ou menos Na faixa Do AJ Fernandes Drew States Isso Aí se você quiser É o que é um D4 É um É um Partagas É um charuto O que? Hoje tá O dólar tá 30 É o que? Dá 3 Dá o que? Dá 3 O dólar tá uns 3 20 dólares 20 dólares pra você comprar Um charuto dos Estados Unidos Pro brasileiro Não é um charuto caro Não é Exato Então quando vão Amigos meus lá Que vão bastante Eu indico os charutos Os caras ficam com receio De comprar o charuto De 8 8 Isso não pode ser bom Isso não pode ser bom É muito barato Foi a careta que eu fiz pra você 25 reais Eu voltei com um saco de charuto 25 reais 30 reais Um charuto não vira Não vai ser bom Isso aqui Não pode ser bom Eu compro um nacional Quanto charuto que a gente tá fumando? Esse charuto A caixa 6 dólares A caixa com 10 60 dólares Cigarro número 1 Da cigarro funcionário Que quem pagou leva O prêmio Todo mundo sabe Porém É um charuto bom E Como se diz 6 dólares Não tem erro Entendeu? Então ó A marca da Oliva Ela faz charuto Premium Eu gosto muito da linha Avvo Que infelizmente O Avvo acabou de falecer 90 anos É um mestre Aí pergunta Fumar faz mal? O cara morreu Fumava acho que 15 charutos por dia Até com 90 anos de idade E Ele Os últimos blends dele Eu não gostei muito Mas ele tem um Avvo Que saiu agora há pouco tempo Da Da Anilha Laranjada Ele chama Fogata E É um espetáculo De charuto Espetáculo E Ele tem uma linha De 80 anos De 85 anos dele Que vem tipo uma vitrola Coisa mais linda A apresentação Sim Porque pra quem não conhece Suava ele é músico Toca piano Escreve música e tal Então É E quem faz o charuto dele Era A feria com a Davidoff Com a Davidoff Sim Então é uma coisa 90% a mesma coisa O tabaco Liga O número 9 Que era o meu preferido E o T52 O 52 Charutos muito potentes Muito Potentes Encorpados Eu tive um problema sério Que Eu comecei a fumar Muito charuto Pancadão E Eu meio que queimei Meu paladar Com o charuto Ficou meio Tudo charuto Pra mim Era só fazer mais Fazer fumar Eu perdi o tesão De Perder a fumação A percepção Exato Aí eu comecei A dar um Voltar Regredir Aí comecei Fumar charutinha Aí voltou Entendeu Então hoje Quando você me pergunta Você gosta de maduro Eu fumo De vez em quando Eu fumo Mas eu não Me pego pra fumar Pra fumar Pra comprar Por isso que é importante O fumador de tabaco Ele sempre Tá dando uma Uma variada No que ele fuma Fumar um charuto Mais leve Um charuto médio Um charuto forte Cubano Off Cuba Nacional Até pra você ter Uma Pra você treinar O seu paladar Pra você não viciar O seu paladar Um cara que só fuma Cubano O dia inteiro D4 O cara só vai fumar D4 o resto da vida E vai ser especialista Em D4 E acho que o legal Desse mundo De tabacos É você entrar Numa loja Como uma J.R. Cigar Que parece um galpão Pra quem não conhece É igual a livraria Do Harry Potter É É a livraria Do Harry Potter E você entra Você não sabe Pra onde você olha Eu saio Enchei dois negócios De charutos Falei Meu Deus Não pera aí Mas eu não posso Levar tudo isso Pra quem não gosta Não pode levar tudo isso E mesmo eu não Apreciando Tanto os off-cubas Quanto os cubanos Então essa é uma vantagem Que os off-cubas Saiu com duas sacolas E não quebrou o cofrinho Não E não quebrou o cofrinho Não É difícil quebrar o cofrinho Mas tudo bem Mas ali É grande Tio Patinhas Mas pessoal A gente já volta Em mais um bloco O Rubens vai dar Umas dicas De locais Pra fumar Lá nos Estados Unidos Lugares que ele gosta E quem sabe Você encontre essa pessoa lá Grande abraço Não saiam daí Pessoal Estamos aqui de volta O Rubens vai dar Umas dicas De alguns lugares Pra você fumar Quando você for Nova York New Jersey E Orlando E Miami Também você conhece Os lugarzinhos lá E primeiro Vamos falar Antes de você Ascender seu charuto Nos Estados Unidos Tem algumas regrinhas Leis deles Que eu acho Um pouco chatas Mas vale a pena A gente ressaltar E também vai de estado Para estado E de casa Para casa Exato Você tem muitos clubes Privados De charuto Que você pode fumar Beber Pode comer Se você for Numa tabacaria Na Davidoff Da Quinta Avenida Por exemplo Você não pode beber nada Não pode beber álcool Você pode beber Um café Você pode beber Uma água E toda quinta-feira Nessa Davidoff Particularmente Estou falando aí Da Quinta Avenida Da Madison Com a 53 O local O umidor deles É bem recheado Tem umas coisas bacanas Lá Questão de acessórios É perfeita Porém é Pricy Mas você acha Aquilo que você procura E achar Dupont Essas coisas Lá tem Você quer isso Você está procurando Davidoff Dan Hill Dan Hill Você quer É lá Lá que tem Você quer aquela caixa Da Davidoff Feita à mão Assim que acusar 20 mil dólares Tem Ok Charutos Premium O Padrão 50 Anniversary Os umidores Comemorativos Eles realmente Têm essas edições Limitadas Eles têm A parte de Fumar Dele Confortável Questão de Exaustão E tal Cinco pessoas fumando Isso Porque tem um cara Do seu lado Que nem a gente está aqui Igual a gente está aqui Tem uma mesinha minúscula E tem um cara fumando Um tarugo Desse tamanho Dessa grossura aqui Lendo jornal Vendo iPad E você não está Conseguindo Aproveitar o seu tabaco A minha dica é Sair dali Pegar um café No zibeto Atravessa a rua Vai no zibeto Pega um expresso E vai andar Não no Central Park Que dentro do Central Park Não pode fumar charoto Não pode Mas se você pegar A Park Avenue Vira a direita nela E contorna o Central Park E vai até o Museu De História Natural O Metropolitan Você vai até o Metropolitan É uma caminhada aí Que você fuma Um coaba de ademas Tranquilo E... Onde mais? Em Nova York As duas Davidoff Madison e Quinta Sexta Sexta Madison e Sexta Avenida A sexta é entre a 56 e a 57 Que tem o Café na Frente Que tem o Café na Frente Que é considerado O melhor expresso De Mahato Também acho Espera só um minutinho Que é Os nossos patrocinadores Da Voa e Linhas Aéreas Aí, beleza E o da Madison com 53 Que dá pra ir andando De uma pra outra É, dá pra ir andando Essas duas são boas Pra comprar charutos Acessórios Da... Vai e cá A esticagem Sim E... Agora, se você tá num hotel Seu dia de dia Você tá, né Turistiano, né Tá tendo perna No museu Compras e tal No final do dia Você quer dar aquela relaxada E... E fumar sentado Bebendo alguma coisa Fumar, bebendo alguma coisa Você tem opções De bares Que você pode ir Ou você tem opções de ir Porque lá São Luís é Principalmente baratas Cada... Se não tiver no mesmo quarteirão No segundo tem Que é um Starbots Ou uma Liquor Store Que o Liquor Store Seria uma... Uma loja de bebidas Uma loja de bebidas Então... O que você pode fazer? Se você quiser ir Não quiser comprar uma bebida específica E sentar no lugar E beber Você pode Você tem opção de ir No... Clube Bancanudo Clube Bancanudo muito legal Chique, né Chique É um lugar mais top Precisa, inclusive De camisa Blazer e calça Isso Não pode Não pode Tênis Jeans pode Não pode Tênis Tem que ser Camisa de gola E de preferência Se tiver com blazer Isso Mais fácil de você entrar Mais fácil de entrar É... O Península Hotel Península Você me deu uma dica Que eu adorei Que é Só que é uma área externa Se tiver frio É um rosto alto, né Eles colocam os aquecedores É muito gostoso Fumar ali no Península Você tem uma vista bonita Tem... É... Tem o Cigar & Buck Que fica na segunda avenida Tem o... Aí tem Tabacarias Que são... Monte Cristo Lounge Que se chama Cigar Inn Tem uma... Entre a segunda E a primeira avenida Na 71 Parece Não lembro 71 Segunda e primeira avenida Tem um Lá você pode levar Sua bebida Você compra o charuto Lá dele Você leva Sua bebida Aliás Você pode levar O seu charuto Com o banho Que você levou daqui Isso Você vai numa tabacaria Você compra o charutinho deles Lógico Você compra um charuto Sim Mas você pode levar Sua bebida O que eles vão te cobrar É um... Um serviço Um serviço Tá Precisa um copo Um gelo E tal E tem esse E tem um na segunda avenida Com 53 Por aí tem outro Daí tem o Carnegie Club Que tem blues Tem blues Tem jazz Tem atendimento Super bacana Ele fica entre a sétima Ele fica entre a sétima Ele fica entre a sétima e a sexta Na 55 Ou 56 56 56 E... Daí tem esse E se você tiver a parte Downtown de Manhattan Lá perto do World Trade Center Lá embaixo Tem um shopping center Do outro lado da avenida Do World Trade Center Que ali tem a Navidorf Nova Que tem a Navidorf Nova Que é dentro do shopping Que chama Brooks Field Bom Aí tá lá E New Jersey O que que temos em New Jersey Em New Jersey a gente tem Onde eu gosto de ir A JR, né Que é a JR Que é gigantesca Bem grande Tem vários Que eles chamam de Mama e Pato Chato Que é Os tabacalinhas pequenininhas E Você vai lá Tem sempre aquela meia dúzia de carinha Todo dia tá ali Sabe os caras Sim A turminha tá sempre ali Então Porque o americano Realmente ele não gosta De fumar charutos só Ele gosta de Trocar ideia Geralmente Essas tabacarias Sempre tem Tela de televisão Pra assistir shows E tal Então Tem Em Forlí Onde eu vou Tem a Cigar Room Aí em Paramos Tem a J&O Aí Próximo da minha casa Tem a Smoking E Tem várias Quase toda cidade A cidade que eu chamo São bairros Sim Quase toda Tem uma Tabacaria Bacaninha Se você estiver na Filadélfia Tem a Rose Tem a Rose Que é assim Um must Tem que ir Tem que ir Se estiver na Flórida Em Orlando Em Orlando Você tem que ir na Corona As duas né Downtown e a outra E tem a David Doff Em Tampa também Que tá show E se você estiver na área de Tampa Tem uma área Específica Que seria tipo uma cidade Um bairro Que se chama Ibor City Que é super antiga Que é tipo um porto E lá que a gente tinha vários galpões de charuto E muita fábrica de charuto É da Vicarágua E República Dominicana Tem Os warehouses Os warehouses deles É lá Ibor City Tá Região de Miami Região de Miami Tem a Cali Ocho Né Que é a área Downtown Miami Não Miami Beach Downtown Miami Que é colado E Na Um pouquinho mais pra cima Se você estiver já Indo pra área de Portland Delfin Tem umas tabacarias bacaninhas também Mas tem uma Que é específica Que eu gosto muito de Que chama Smoke on the water Que é bem top Bacana São essas aí Entendeu E Se você vai ficar lá Nos frasírios Vamos supor Mais de uma semana Assim que você chegar Você pode entrar Em site Comprar E eles entregam no hotel Em três dias Tá no hotel Alguma dica De algum site lá Eu gosto muito De comprar numa Que chama Famous Smoke Shop Shop Famous Smokeshop.com Na Persilvânia Tem a Cigar International Na Persilvânia Também E Qual o outro Tem a J&R J&R Também E também A Total Wine Tem algumas lojas Que tem áreas de charutos 1 e 12 É um pouco mais caro Porque ele agrega Junto ali Você vai pra comprar Vinho, bebida Já tem o charuto Você já compra o charuto Ele tem o Famoso feijão com arroz É Feijão com arroz A loja de conveniência Tem tudo Mas o Stop Assim não vai ter não Bacana Maravilha Rubens Quero te agradecer Só sei que o seu tempo É escasso E você não está aqui A passeio Olha aqui pessoal Gostei tanto do charuto Quando eu não gosto Quando eu não gosto do charuto Eu não fumo ele inteiro Mas esse eu adorei E Rubens Eu queria te dar um presente Eu queria te dar um presente aqui Que na minha opinião São os 3 melhores tabacos Brasileiros De hoje De hoje Tá Que é o Duneman Artist Line Capa escura Robusto 2006 O Dona Flor Puro Mata Fino Esse é puro Mata Fino Tabaco muito legal E o novo lançamento Da Monte Pascoal O Imperadores Que é uma bitola Muito generosa Que é o nosso touro Esse é o touro Bastante Tabaco Tabaco Bom sucesso Mata Norte Mata Fina Eu já Acompanhando o site Eu estou Muita gente falando muito bem É um charuto Que eu gosto bastante E esses pra mim São os 3 melhores tabacos Tabaco no Brasil Muito obrigado Meu querido Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Foi um pouco extenso Mas com muita informação Então Um grande abraço Boas baforadas Boas baforadas E Estamos juntos Estamos juntos Qualquer coisa Mande suas dúvidas Aí pra gente No blog No youtube Que a gente responde Um grande abraço Boas baforadas Até mais Valeu